Fala rapaziada, fala minhas princesas, beleza? Rapaz, hoje o Léo passou o dia inteiro aqui na delegacia de polícia Rapaz, pagando pelos crimes cometidos E agora, assiste aí desde o começo pra vocês verem O que aconteceu porque eu estive aqui hoje 6h39 eu vou passar o ônibus aqui 6h39 Agora são 6h37 ou 38, eu não sei Mas a estação já é ali, ó Então eu vou economizar um pouco, eu não vou pegar o ônibus não O tempo que eu vou levar Porque o ônibus vai parar pro lado de cá, da estação Ou ele vai dar a volta lá pro Paradentro Nesse horário é bastante trânsito, sabe? Eu acho que eu chego a pé antes dele lá, na estação Pode falar, olha, é mão de vaca Já tô chegando e o ônibus não passou ainda Então como não tem faixa de pedestre nesse cruzamento grande Vamos por baixo Agora eu vou pegar um trem que eu nunca peguei É o famoso trem vermelho aqui E sai aqui do centro da cidade E vai pra um sentido só Vai pro sentido norte Eu não sei quantas estações são Mas é um trenzinho que eu vou pegar Fora da estação principal Você viu como é a cidade interior, né? É um sossego dentro da estação de manhã Cidade grande, mas nesse horário Você não ia conseguir nem andar aqui dentro Uma coisa que acho que vocês já ouviram falar muito aqui do Japão Todo mundo deve falar A limpeza Isso aqui, pessoal, é no centro da cidade No centro, centro da cidade O miolo Tá? Tem muito ponto comercial Muitos bancos Lojas, galerias Vê se você vê um papel no chão Dá uma olhadinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu vou nessa aqui, ó Eu vou na estação combate Quando eu vou descer em combate Eu tenho que pagar 310 milhões Então, eu primeiro escolho aqui Comate Aí eu vou colocar o dinheiro R$100, R$200 Pronto 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 Cidade como um avião Agora, na verdade tem ônibus dessa estação aqui que eu parei, até a central lá, que eu estou indo, mas eu nem vi o horário, nada, é perto, é 15 minutos a pé, então, deixa eu aproveitar e vou explicar rapidinho aqui para vocês, o que aconteceu comigo e o que eu estou indo fazer. O seguinte, aqui no Japão, igual no Brasil, tem a pontuação da carteira de motorista, eu não lembro quanto que era no Brasil, mas aqui no Japão são 6 pontos, aí eu não vou falar os tipos de cagada que você faz e quantos pontos você ganha, porque aqui é muito relativo, tem algumas coisas que é uma tabela fixa, algumas dependem da gravidade que você fez, é que você ganha mais pontos, tá? O que o Léo aprontou? Ano passado, novembro do ano passado, eu sofri um acidentezinho leve, os pontos caducam em um ano, é a informação que eu tenho, não sei se tem ponto que fica mais leve, mas o que aconteceu comigo, eu dei uma cutucadinha de leve na traseira de um carro, aqui é assim, você bateu na traseira, você está errado 100% já, de cara você está errado, até aí tudo bem. O caso foi o seguinte, eu dei um totózinho na mulher e não fez nada, o resultado foi o seguinte, ficou a marca do parafuso da placa do caminhão, os dois parafusos marcou o para-choque dela, só. Eu recebi o relatório depois, ela foi mais de 15 dias para o médico, ou seja, veio um aviso para mim que eu recebi 5 pontos, tá? E o máximo é 6. A sorte é que eu estava zerado, eu não tinha ponto. Chegando esse ano, agora final do ano, eu mudei de emprego, ainda não fiz um vídeo falando sobre o assunto, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre o assunto, eu mudei de emprego. E o meu serviço agora, também é caminhão, porém eu fico com ele, porque a empresa não é aqui, a empresa fica em outro lugar, fica longe daqui, então eu fico com o caminhão. E eu não tinha estacionamento, eu estava em fase de procura de estacionamento, mas eu tinha que já estar trabalhando. Então eu estava parando numa rua sem saída, é uma rua que tem perto da minha casa, ela termina no rio, no riozinho que passa lá. E não tem placa de proibido de estacionar nada, tanto é que os vizinhos, o pessoal ali da redondeza estaciona o carro lá na boa. Só que só pode estacionar de um lado só, do lado esquerdo, porque o lado direito tem prédio, apartamento, essas coisas, então não dá. E eu estava parando no meu caminhão lá, só, que como é um cruzamentinho, que você entra na rua, eu não queria parar de frente assim, tipo entrando na mão certa e parando do lado esquerdo, que seria o correto. Porque de manhã na hora de sair era ruim, porque eu tinha que sair de ré no cruzamento. Como é que eu estava estacionando? Eu já chegava, manombrava o caminhão no cruzamento e parava de ré. Só que esse parando de ré, eu estava estacionando na mão contrária. Foi aí que foi a cagada. Algum abençoado, algum cara muito gente boa foi lá e chamou a polícia. Porque aqui tem muito disso no Japão, tá? O pessoal que cuida da sua vida. Geralmente são esses tiozinhos, esses velhinhos de bairro aí, que eles acham que é o dono do pedaço. Chegou aí e chamou a polícia, a polícia foi lá e viu que o caminhão estava parado do lado contrário e me aplicou a multa. Resultado, dois pontos. Deu três semanas, vem o aviso da polícia. Uma intimação, uma carta. Que eu tenho que estar presente em duas datas. Uma das duas eu tenho que escolher. É no dia de semana, pra fazer um curso. Um curso de um dia de duração. Se eu não quiser fazer esse curso de um dia de duração, eu tenho que ficar 30 dias com a carteira suspensa. 30 dias sem poder dirigir. Você imagina um caminhoneiro ficar 30 dias sem dirigir. Não dá. Eu, por mim, se eu não estivesse trabalhando com um caminhão hoje, não precisasse de... De não dependesse disso, eu ia falar, eu fico 30 dias sem carteira mesmo, pronto. Porque a multa é cara. A multa que eu falo, o que eu vou pagar aqui. Fora a multa de estacionamento e posição errada, que eu paguei 25 mil ienes, em torno de 250 dólares. Eu vou pagar hoje aqui, pra fazer esse curso de um dia, mais 120 dólares. Mais 12 mil ienes. Eu vou ter um dia inteiro de aulas e palestras e sei lá o que, que ele não entende direito o que ele falou. E no final eu vou fazer uma prova. É o preço que nós pagamos por cometer infrações de trânsito. Resultado de hoje. Vou falar o que vai acontecer comigo daqui pra frente. Teoricamente, os meus pontos zeraram. A multa que eu levei ano passado, foi em novembro do ano passado. Eu levei uma multa e 5 pontos na carteira. Se eu tivesse esperado um ano pra cometer outra, até novembro desse ano, se eu não tivesse acontecido nada, iria zerar aqueles 5, eu ia estar livre. Porém, como eu cometi essa segunda, em setembro, antes de cometer um ano, acabou somando tudo, tá? E o pior, o pior, não vai ficar zerado os primeiros 5 quando eu chegar em novembro. Por quê? Teoricamente era pra zerar, mas não vai zerar porque eu fiz o curso hoje, então teoricamente eles zeraram tudo. Só que zeraram entre aspas. Porque se eu cometer uma inflação a partir de hoje até completar um ano, volta tudo de novo. Se eu cometer uma inflação de 4 pontos, de 4 pontos, olha o que vai acontecer. 4 pontos é coisa simples, tá? Um simples estacionamento errado, você já toma 2. Então se eu tomar uma de 4 pontos, eu vou receber outra intimação, igual eu recebi essa vez. Eu vou ficar 60 dias sem poder dirigir. 60 dias. Ou eu pago, acho que 200 e não sei quantos dólares, cai pra 30. 30 dias, porém, eu tenho que fazer 2 dias de curso, de testes, de provas e essas coisas assim. Então o negócio aqui é rigoroso demais, demais. Então é isso. Hoje não vai ter aula de rongô. Eu tava meio na correria e outra, eu tava sem cabeça pra montar aula, sabe? Porque eu tava tão preocupado. Quando eu recebi essa intimação pra comparecer aí. Como eu não tinha informação nenhuma do que que seria, eu já tinha achado que ia ficar suspenso por um tempo. Então, nossa, eu tava muito desanimado, porque eu trabalho com caminhão aqui, eu sou motorista, trabalho com motorista. Você imagina eu ficar suspenso, cara? Acabou, cara, acabou. Não dá. Não dá certo é perder emprego. Um emprego que eu mal comecei. Então eu não tava com cabeça, eu não tava com ânimo, cara. Pra pensar nesse tipo de coisa. Pra pensar em outras coisas. Tá aqui encerrando mais um vídeo. O Léo da boleta, o Léo criminoso. O Léo foi pagar os pecados na polícia hoje. O Léo, vixi, Maria, cara. Eu tava muito tenso, cara. Muito tenso. Aí depois que me explicaram tudo, que não, que não são 30 dias suspensos, assim, um. Se eu fizer tudo certinho hoje, passar tudo nos testes. Então, é isso aí. Amanhã, volta pra rotina, vamos pegar a estrada. Amanhã tem duas viagens pra fazer. Já me ligaram já, da empresa. Falaram que amanhã eu tenho dois corre pra fazer aí. Então eu espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado pela companhia, pessoal. Eu tava precisando da companhia de vocês. Tava muito preocupado hoje. Então valeu aí. Saber que tem pessoas que gostam de mim, pessoal que curte meus vídeos. Então, continua aí assistindo, compartilhando, dando like. Que é muito importante pro canal. Ok? Vou me despedindo. Um grande abraço. E até o vídeo de sábado. Sábado à noite aí no Brasil. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.